Vamos falar um pouquinho agora, Olimpíadas, porque o Micali decidiu, né, os jogadores que vão substituir o Douglas Costa, né, que está lesionado do Bayern de Munique, será o Renato Augusto, e no lugar do Fred, o Fred não foi liberado pelo Shakhtar, será o Wallace, o Wallace do Grêmio. Então está fechada a seleção olímpica. André, Renato Augusto e Fred, o que você achou dessas duas convocações? Tinham peças melhores para o Micali escolher? Eles já poderiam estar na primeira convocação, então elas são convocações à altura dos que saíram. O Wallace é bom jogador, Renato Augusto não se discute, então eles vão ajudar muito a seleção brasileira. E eu espero não comentar mais alteração na seleção brasileira, corte de jogador, jogador que não é liberado, não aguento isso mais. É, e tomara que o Renato Augusto, André, volte para a seleção brasileira como ele saiu daqui do Corinthians, numa fase muito boa, porque agora ele está jogando futebol chinês, né? É, e lá o ritmo é diferente. Vamos torcer para que dê certo. E eu acredito que ele pode fazer a diferença, ajudar muito a seleção brasileira nas Olimpíadas. E aí